É o registro do real, porque é assim que Lacan chama o acontecimento de corpo como sintoma, o sintoma como acontecimento de corpo. Essa dimensão do corpo, essa última, essa vertente do real, é que eu gostaria de poder conduzir vocês em relação ao corpo na arte contemporânea. Então, não vou trabalhar pelo viés do corpo imaginário, nem pelo corpo significante exato. Mas, claro que o corpo está amarrado pelo real, no imaginário simbólico. Mas eu estou tentando só esquematizar para a gente poder entender um pouco, fazer uma certa forçação, para a gente poder entender um pouco o que se trata desse acontecimento de corpo.